olá pessoas do youtube sejam bem vindos a mais um vídeo eu sou ariela maia e hoje vou cumprir um desafio feito pela minha amiga lei de sagaz que me convidou a participar do desafio direto do túnel do tempo quero convidar você pra dar uma passadinha no canal da lei de sagaz pra conhecer vou deixar o link do canal dela aqui embaixo na descrição caso você queira né e lá se inscrever conhecer a lei de tem plantas lindas vale muito a pena ir lá então eu vou eu vou deixar o link aqui embaixo e assim que esse vídeo acabar passa lá pra vocês ver que vai valer muito a pena a lei de me convidou para participar do direto do túnel do tempo que consiste em é mostrar o nosso primeiro vídeo que foi postado no nosso canal aqui do youtube porém é o meu primeiro vídeo foi gravado com um celular totalmente diferente desse que eu tenho é o vídeo bem antigo né na verdade eu postei quatro vídeos no mesmo dia né que chama a evolução do meu jardim parte 1 2 3 e 4 o primeiro que eu postei foi a parte 3 e como ele foi gravado com um celular bem diferente desse meu ele não abre o formato dele não abre nesse 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 celular que eu tenho agora né então não tem como eu editar ele e colocar junto com esse agora no caso eu teria que postar o vídeo novamente mas aí de todo jeito ia ficar sem sentido então pra não deixar de cumprir o desafio da minha amiga lei de sagaz eu vou deixar o link do vídeo do meu primeiro vídeo aqui embaixo na descrição pra você ir lá e conhecer vocês vão ver como é que era o meu jardim nesse vídeo o meu jardim ainda estava é não estava tão formado ele já estava é com a grama já bastante desenvolvida porém eu estava começando a adquirir plantas e já aproveito para convidar vocês também para dar uma olhadinha nos outros vídeos lá nos primeiros vídeos do canal a imagem não é muito boa meu celular era péssimo mas vale a pena dar uma olhadinha para vocês que estão aí me acompanhando e que conhecem o meu jardim como ele como ele é hoje né vale muito a pena dar uma passadinha lá e ver como era como era antes como tudo começou então eu vou deixar o link do meu primeiro vídeo aqui embaixo na descrição tá pra vocês ir lá conhecer porque esse é o vídeo que eu fui convidada a mostrar né mas como ele não o formato dele não abre aqui no meu celular não tem como eu editar e já colocar aqui na continuação desse vídeo pra vocês mas eu vou deixar o link aqui e peço a vocês que passem lá para dar uma olhadinha e quero convidar a minha amiga Mari do Jardim da Marisol também para participar do Direto do Túnel do Tempo e mostrar para a gente qual foi o primeiro vídeo que ela postou no seu canal do Youtube mostra aí para a gente Mari que eu quero ver quero convidar você também para ir lá dar uma passadinha no canal Jardim da Marisol eu vou deixar o link desse canal aqui embaixo também na descrição muito obrigada você que me acompanhou até aqui se gostou do vídeo deixa aí o seu like se não é inscrito se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos muito obrigado pela sua companhia e até o próximo e aí